A tendência é que Robson Bambu esteja apto para voltar a trabalhar com bola junto ao elenco do nesta quarta-feira. A chance do defensor aumenta em ser opção do técnico Kuka para o Clássico contra o Corinthians neste sábado, às 19h, de Brasília, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Veríssimo também corre para ser opção no Clássico. O camisa 28, que tem sentido dores na coxa esquerda, acelera a recuperação na academia e gramada. Vale lembrar que a dupla de zaga deve continuar sendo formada por Gustavo Henrique e Luiz Felipe. Os titulares do triunfo diante do Vitória se reapresentaram, porém fizeram um trabalho regenerativo na academia. Somente os reservas foram a campo, a atividade inteira foi fechada. O Santos volta aos trabalhos na tarde desta terça-feira, no CT Repelé. A expectativa é que todos os titulares estejam no gramado. Os titulares do Vitória 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 do Vit